E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, o Jack tá de volta aqui em casa, né? Esse cachorro, cachorro, tá de volta, cachorro. E, rapaziada, meu cachorrinho, mano, ficou dois meses na casa da minha mãe. Ele tinha feito uma cirurgia e depois de muito tempo, depois desses dois meses, ele voltou aqui pra casa. E eu tô muito feliz, porque o Jack é o meu maior companheiro aqui em casa, tá ligado? Jack, olha aqui pra mim, senta, senta, vamos ver. Senta, senta. Aí, rapaziada, tá vendo? Dá pra quem? Aí, aí, rapaziada, tô falando, mano, que bichinho é zica, mano. Ele é zica, tá ligado? E nesse tempo eu tô bem feliz, porque chegou aqui, ó. Uma correspondência do correio pra mim, mano. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu acho que eu já tracei o que que é. Abra! Já estraga o negócio antes de abrir. Aê, moleque! Mano, eu achei que era maior isso aqui, hein, tio? Isso aqui, rapaziada, é pra segurar a câmera, tá ligado? Você coloca isso aqui embaixo da câmera. Você quer um desse pra você, Jack? Pra você fazer uns vlogs também? Hã? Você aceita um? Eu tô com fome. Galera, vocês estão vendo aqui no vídeo de hoje? Só tá tendo notícia boa. Graças a Deus, né, mano? Só notícia boa. É verdade. E eu já dei duas notícias muito boas aqui pra vocês, que é o Jack voltou pra casa e chegou essa correspondência pra mim pelo correio que eu tava precisando muito. E a outra é que a Today, rapaziada, já tá quase chegando aqui em casa. Isso mesmo, rapaziada. A Today praticamente tá pronta. Só falta, tipo, alguns acertos nela. E eu vou falar bem a verdade pra vocês. A bichinha tá monstra, mano. Se liga aqui, ó. Só do jeito que ela tá funcionando, o jeito que ela vai vir pra casa. Eu vou explicar certinho pra vocês cada detalhe dessa chegada da Today histórica que tá acontecendo. Mas eu quero que vocês dêem uma espiadinha no jeito que ela tá ficando. Mano, o negócio tá ficando bruto, velho. Tá ficando bruto. Eu vou dar só uma palhinha pra vocês do jeito que tá a Today, rapaziada. Se liga aqui, ó, nesse trechinho e olha o jeito que o motor dela tá forte. E detalhe, tá chegando o monstro, rapaziada. Tá chegando e eu vou falar pra vocês todos os detalhes de quando que ela vai chegar aqui, de quando que vai ser o primeiro vídeo, de tudo, mano. Vou dar essa notícia pra vocês em primeira, mano. Então, ó, se liga aqui, só pra vocês verem mais ou menos o jeito que tá o negócio. Mano, tá pancada demais, velho. Tá muito pancada. Não é top, hein, rapaziada. Olha aí. Que top, mano. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó. Top, hein, rapaziada. Olha só, olha isso, mano. Olha que escapizão top, rapaziada. Esse aí é o escape novo dela. Falando nisso, eu queria agradecer a GRS que me deu esse escape. Colocaram esse escape na Today pra deixá-la muito mais forte, com desempenho muito melhor. E além do detalhe ali, todo artesanal nas curvas que os caras fez ficou show, mano. Ficou zica. Parece que esse é o único modelo no Brasil que eles fizeram com curva artesanal, que foi pra Today. Então vai ver, na Today, tá um nojo. Tá um nojo. Agora eu preciso mostrar pra vocês o jeito que tá o ronquinho dela, né? O ronquinho e o pedacinho de fogo que tá saindo do escape. Mano, tá saindo mais fogo do que saía MT-09, Z-1000. Ai, velho, que mentira, na Today. Não tô mentindo, é sério. Vocês vão ver isso agora, né? Confere. Essa minha Today, rapaziada, tá única, mano. Tá exclusivaça, sério. O bagulho tá diferenciado. Quem acompanha esse projeto desde o começo sabe do que eu tô falando, né? Quem viu a Today velha, caiu uns pedaços aqui no canal, e hoje vê ela nessa situação, fica de cara, porque o negócio ficou muito zica. Tá, briga. Rapaziada, vocês viram que a Today não tá de brincadeira, né, mano? 351 cilindrada e tá cuspindo fogo igual um Charles Hart. E pra falar mais com vocês sobre isso, vamos dar uma volta, que eu quero contar pra vocês cada detalhe do que eu já tô sabendo. Vamos lá. Ok, voltou pra casa, rapaziada. Ele mesmo, Jack Daniel, está de volta, de volta aqui, ó, na Casa 021. Ele voltou, meus amigos. Jack! Vamos pegar aqui, né, o xijotão, vamos dar uma ligadinha no bicho, vai, fié. Aê, moleque, vai dar aquela partidinha ali, só alegria. Quase que não liga, hein, rapaziada. A bateria deu uma rodadinha, eu falei, ai, agora não vai ligar, mas ligou, moleque. Tá, é, deixa a bichinha esquentar, tá lá, tá fria pra caramba ainda, tá aparecendo ali, esse negócio aqui, ó, porque tá fria, tá ligado? Vamos sair com a xijota, que eu vou falar pra vocês quantos detalhes, mano, do jeito que a moto é vindo, como que vai ser, cada detalhezinho mesmo. Então, bora lá, que eu sei que vocês estão ansiosos pra eu saber cada detalhezinho, né? Então, partiu. Vamos lá, primeiro detalhezinho aí que vocês têm que saber a respeito da Today, né? Que muita gente deve estar com dúvida de quando que ela vai vir pra casa. E, rapaziada, a Today, mano, vai chegar nesse sábado, diz a lenda, né? Diz a lenda que vai chegar esse sábado. Como vocês viram no vídeo que eu mostrei agora há pouco, ela tá funcionando e, mano, a moto ficou zica. Ficou a Today mais forte do mundo, né? Não sei se é a Today mais forte do mundo, né? Mas, né, pode vir qualquer uma Today contra ela que eu acho que o negócio vai dar benga. E só tem um detalhe. Ela tá pronta e eu conversei com o pessoal lá da Auto Giro e eles falaram que vão me trazer no sábado. Porém, não sabemos se eles vão conseguir passar aqui pro Paraná com esse negócio da quarentena. Porque eles são de São Paulo, né? É em outro estado. Então, não sei se eles vão conseguir. Mas, a princípio, eu acho que vai sim, mano. A princípio, eu acho que vai sim. E aí? Beleza? De boa? De boa? Dá um like depois lá no vídeo, hein? É nóis. E, moleque, 351 cilindrada, tá ligado? Pra ela não tá aqui no final de semana, só se der muita zebra. Mas, tomara que não dê. Vamos torcer, né, rapaziada? Vamos torcer pra dar tudo certo. E 350 cilindrada, pistão de S1000, carburador de falco e tá passada no álcool, meu irmão. Então, dá pra colocar até vodka no tanque que a moto vai andar, tá ligado? Mano, a Tudeizeira, rapaziada, vai dar trabalho pra muita moto. É sério. Dá pra pegar, mano, a meiota, velho, a XT e colocar do lado. Que eu tô achando que a Tudei vai bengar, rapaziada. Eu tô achando que a Tudei vai bengar a meiota, hein, mano. Tô achando que vai, rapaziada. É sério, mano. Porque, do jeito que tava o motor, já tava dando pau na CB300. Só não tava dando pau de final. Mas, era porque o comandinho e tudo não tava feito. E agora o comando também tá feito, tá top. Feito pelos caras lá da Autogiro. Então, a moto agora vai ter final. Entendeu? Então, tipo assim, a moto vai passar de 160, mano. Passar de 160, isso mesmo. E eu digo 160 em lugar que dá pra dar uma esticada. Não é velocidade final, não, mano. Velocidade final dessa moto vai ficar lá por 190 km por hora da Tudei. Isso porque os meninos falaram que não colocou pra dar mais. Porque ninguém tem coragem de pegar isso numa Tudei. Poucos aí teve coragem de fazer isso já. De pegar essa velocidade toda numa Tudei, mano. Então, esses são os maiores detalhes que eu tenho da Tudei até agora, né. E aí, no sabadão, eles vão trazer a moto. E eu vou gravar, recebendo a moto. Vou gravar o primeiro rolê com ela. O primeiro rolê vai ser muito top gravar esse vídeo do primeiro rolê com a Tudei. Porque a impressão que eu vou ter com ela, mano, vai ser única, rapaziada. Vai ser única. Porque agora eu tenho certeza que ela tá muito diferente do que que era quando eu mandei pra lá. Então, mano, vamos aguardar. Ansiosos aí. Todo mundo tá ansioso, né. Todo mundo mesmo. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, ativa aqui o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein, que é nóis. Valeu e fui! Música Música